O que você sabe? Você sabe? Você sabe? Tá, com certeza. Você sabe? Eu quero dizer que eu te amo comigo. Awww Eu tenho certeza que eu quero fazer uma hora comigo com você. Mas por isso Eu quero que você casa comigo. Awww Oi meus amores, estamos aqui em mais um vídeo no meu canal. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal. Hoje tá uma galera aqui em casa, tá os amigos do João, tá o Caio, tá as meninas, enfim. E aí a gente decidiu fazer uma trollagem com eles. Porque a gente é desses, né amor? A gente gosta de fazer trollagem, né? A gente quer ver o circo pegando fogo. O que a gente vai fazer, gente? A gente vai falar pra eles que a gente vai casar. Ou seja, o João fez um pedido de casamento na frente de todo mundo ali. E eu quero ver qual vai ser a reação da galera. Eu quero ver qual vai ser a reação da galera. Porque o negócio vai se ativar. Vai ser negócio. Nossa, eu acabei de lembrar aqui. Você já fez um vídeo assim? Não. Só que a gente... O que? Eu acabei de lembrar da vez que a gente pediu em casamento no meio do restaurante. Ai, amor! Esse vídeo é o melhor. Esse vídeo é o melhor. Você é louco, amor. Você é louco louco por mim. Você não fica feliz por isso? Que você é louco por mim? Louco por mim. É, é. É isso que me deu. Gente, mas é sério. Vai ser muito legal. A galera tá lá embaixo conversando. Uma tá gravando TikTok. Uma tá fazendo não sei o quê. Enfim. E aí a gente vai pegar o momento certo pra gravar. E eu vou pedir, gente, pra Desirê gravar pra mim. Porque ela tá aqui em casa me ajudando com os vídeos. E aí como, tipo assim, eles não vão desconfiar de nada, né? Vou falar pra Desirê ficar sentado ali meio escondido. E depois a gente fala que é trilógico, obviamente, né? Não. Mas é isso, gente. Deixa muito like nesse vídeo. Eu tô muito ansiosa. E outra coisa, deixa aqui nos comentários. Ideias de vezes que vocês querem que eu faça pra vocês. Com a galera nova que tá vindo aqui. Enfim. Tem muita coisa nova pra vir pra vocês. Então coloca nos comentários que eu vou fazer, beleza? E agora, partiu, amor. Partiu, amor. E eu vou dizer sim. Vamos lá. Tchau. Oi, mozinha. Você e você queerem amarrado? Não. Oi, mozinha. Oi, mozinha. Vai, vai. Oi, mozinha. Vocês e vocês queerem amarrados? Oi, mozinha. Vocês e vocês queerem amarrados? É bonito que você sabe. É bonito que vocês sabe. É bonito que eu sabe. A gente tá testando, né? É, cara. Porque vocês queerem amarrados. E aí Deixa eu fazer um negócio É simbolo Porque eu de verdade Eu vou fazer ele um pouco mais caprichado Enfim Mas eu queria fazer com gente perto Entendeu? Pra ser testemunhas Ahahahahahahahahahah Que incrível Que incrível Abre a porta O que? Ele comprou um presente natal pra você Vai aí cara Não, vai aí Alguém sabe disso O presente natal tem que ir lá na loja de joias Ainda fazer Alguém sabe o que está fazendo? Vocês sabem? Não pode falar Ah 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 A Não, não foi É Amigou Ah vai sim não é 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 eu já fiz antes de virar eu já tinha chegado em São Paulo já tinha chegado em São Paulo por isso que ele falou e sentiu pra mim que ele ia fazer uma surpresa ai meu Deus o meu Deus o meu Deus está por vir ainda por favor, entre ela está noiva ela está noiva ela está noiva Alisa a gente sempre fala disso e a gente tem que começar o ano de uma forma diferente mas não vem não vem não está noiva ela está noiva ela não vem não vem ela é que ela não vai estar vai vai ela não vem ela é que ela é Amor, é a camisa de você, é a pessoa mais incrível que eu já conheço em toda a minha vida Você é meu parceiro, meu amigo, tá sempre comigo toda hora E eu vou mostrar o que você está falando com você O que você quer fazer com a minha irmã? Cadê 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 a minha irmã? Eu não vou trabalhar de cama aí, eu não sei Eu já estou com a casa, tá? Vai de perto, hein? Vai Eu quero o pé O diretor é de chão para o campo Nossa, você não sabe o mesmo Mentira, você não sabe o mesmo Eu acho que eu não tava de carro, né? Eu não sabia? Eu tava querendo começar Você não tomou a palinha? Não, para mim Agora eu vou dar uma palinha porque eu me agradeço, tá? Eu vou dar uma palinha Ai, velho Ai, velho Ai, velho Chama Ai, velho Não, eu queria, eu quero falar mais pra vocês também Tá gravando? Não Ai, velho 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 Entendeu? Tá até tocando Peraí, eu quero agradecer vocês É... Por vocês serem... TROADOS! A Man Presidente é uma alegre cobertura, né? Olha small, eu achei uma alegre cobertura, tá? Cara, vocês foram trollados, cara. Vem, vocês acreditaram? Olha a cara de bunda da Carla. Odiei. Você caiu muito feio, mano. Você caiu muito feio. Você caiu a outra feliz da vida. Não, só faltou as três chorarem, né? Você acreditou? Nunca mais olhando minha cara. O quê? Ah! Bravão ele, você viu? Nunca mais. Eu também. Eu já tava quase perguntando a cor que ia ser mais bonita. Nossa! Ela não é exagerada, né? Aqui, na verdade, a gente vai casar sim. Mas aqui, um deles. Eu não vou mais acreditar. É verdade. Tá bom, você não vai ser convidada então, querida. Tá bom. Ah, mas eu já não queria convidar a Carla mesmo. Vem, mas deixa eu falar... Deixa eu falar o negócio, o quê? Mas quando eu for pedir, não vai ser na frente de uma árvore de Natal. É, velho. Não vai ser, gente. Não vai ser, galera. Hoje vai ser já. Os três maridos da Carla, né? Hoje vai ser. Tudo pra gente. O que ele falou? O que ele falou, amiga? É porque não tem... Ela falou... Que a Carla vai... Com os seus três maridos, amiga. A Carla! Vamos lá. Pede, pede a Carla. Pede, pede. Ah! A Carla tá com três maridos. Eu não quero passar, não. Ele vai ali no meio, ele vai ali no meio. Vai, vai, pede. Depois eu vou namorar, amiga, sério. Ai, tá bom. Quem acredita? Levanta a mão. Ninguém? Ah, mas é você que vai casar com ela? A gente vai namorar junto, amiga. A gente vai namorar junto. A gente vai namorar... A gente vai namorar separado. É tipo a Bia. Namora junto, né, amiga? Eu namoro junto. É um namoro que já mora junto. É um namoro que já mora junto. Mais prático, né, amiga? Mais prático, gente. Ai, gente, é sério. Eu não acredito que vocês caíram nessa, velho. Eu não acredito que vocês caíram nessa, velho. Eu não acredito que vocês caíram nessa. Amiga, é uma trollagenzinha de ler. Vocês não viram nada, vocês não perceberam nada. Porque quem tava gravando ali, ó... Você! Ah! Desirre, sendo Desirre. Desirre. Eu não vou tirar meus olhos dessa Desirre. É, ela tava ali de fim. Chegando, tava de boas conversando. Mexendo no celular de boas. Falei, gente, ninguém vai nem lembrar do Desirre. Que ela tá ali no Zoom, no negócio, ele não vai nem lembrar. Mas, enfim, velho, juro, eu amei essa trollagem. Arrasamos. Mas é isso, gente. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscrevam no canal. Porque, olha, gente. Eu tô quase batendo três. Meu Deus! Tem três milhões no canal. E aí, eu queria muito assim, né? Ajudinho de vocês. Manda pro colega, manda pra avó, manda pra tia, manda pra sua amiga. Uai. Deixa cartaz no post! Eu quero saber, eu quero saber. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Gente, é a primeira briga do canal. É nossa. Eu vou te bater, né? Só sei lá pra ela. Ah! Gente, o que tá acontecendo? É, eu quero que eu vou abrir. É, eu quero que eu vou abrir. Deixa eu perguntar. Vai, porque... Vai ter peças de três milhões. Por favor. Tudo isso pra... Olha aqui. Tudoína. Minilinha. Olha aqui, ó. Tudo isso pra saber se ela vai comer comida de graça. Eu quero comida de graça. Eu adoro comida de graça. Gente. Isso aqui não tem pensamento, nunca for. É uma festa de três milhões. Nunca for, né? Por favor. Peça de três milhões, por favor. E você? Você podia fazer uma festa com a gente, né? Mas quando eu chegar no meu milhão, eu faço. Mas... Eu ainda não cheguei. Calma, vai demorar um pouco. Vai demorar... Dois anos. Vai demorar dois minutos no meu casamento. Calma. Calma. Vai dar pensamento antes. Porque você dependeu no meu milhão antes de carreira. Calma que você vai ficar em carreira depois. Se depender... Se depender da Carla... Nossa. Se depender da Carla, meu amor... Não pode te contar, tá? Mas é isso, gente. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de seu vídeo todos os dias. 7 horas da noite. Segue todo mundo lá no Instagram. Eu vou deixar a roupa de todo mundo aqui. E coloca ideias de vídeos pra gente fazer. Porque a gente tá fazendo muito vídeo legal pra vocês, tá bom? Um beijo grande. Manda um beijo, gente. Beijo! Tchau!